Música Todos vocês são na verdade nossos astros Ah, são nossos astros Vocês vieram para assistir o show, mas hoje não Hoje vocês vieram participar do show Aliás, vocês vieram dar esse show Porque vocês fazem parte de uma banda agora É, vocês fazem parte de uma banda E vieram tocar com esse público maravilhoso Aqui do teatro do seu composto Você tem um instrumento de preferência Eu sei, você tem esse instrumento de preferência Talvez você saiba tocar esse instrumento Talvez não Mas hoje a sua realidade é a seguinte Você faz parte dessa banda e você sabe tocar Muito bem o instrumento que você mais gosta Daqui a pouco eu vou contar até três E quando eu chegar no número três Você vai simplesmente, de olhos fechados Segurar o instrumento que você mais gosta Um, dois, três Só segura de olhos fechados Isso, segura o seu instrumento Isso, violão E dá rodadão com o seu instrumento Pode segurar De olhos fechados Só segura isso Segura, prepara para tocar Isso Prepara Muito bem Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vamos fechados Isso Vai afinando Afina Desse instrumento que a gente não conhece Tá pessoal A gente vai ver aqui Essa teclada aqui Matéria Muito bem Vai afinando Afina Afina Vai afinando Isso Instrumentos Você faz parte de uma banda De Jazz E começa a tocar Jazz Vai 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 Toca Toca Vai 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 Nossa Líder Vai Tocando Tocando Ah Deve ser Sampona Toca Vai banda Vai Vai banda Vai Vamos lá banda Isso aí Vai Tocando Perfeito Vamos mudar o ritmo Vamos mudar para o rock Agora é o rock Vai Agora é rock Vai Isso Vai Vai Toca Vai Rebenta Rebenta Vai Nossa Líder Vai 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 Toca Rock 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 Vai Vai batera Vai Deste lado Vai Nossa Líder Vai 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 Gaizeiro Nossa Líder Vai Toca Vai Vai Batera Vai 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 Rebenta É o Bandeiro É o Bandeiro No rock Vai 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 Toca Toca Vai lá banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Isso vai Inverte a mão É o bandeiro invertido Vai Inverte Inverte a mão Vai Inverte a mão 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 Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Com os pés Toca com o pé Com o pé Com o pé Toca com o pé é com o pé, arrebenta é só com o pé, vai só com esse instrumento com o pé isso, vai, arrebenta, vai, com o pé isso, vai isso, vai vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo pro sertanejo, é o sertanejo com o pé, toca com o pé vai, é o sertanejo toca com o pé, vai vai banda tocando com o pé presta atenção, banda, presta atenção é o mesmo instrumento prepara, prepara agora vai nós vamos tocar de uma forma diferente é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda é com a bunda toca com a bunda de oito, é com a bunda vai, vai 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 com a bunda, vai vem faz o sabedinho de oito vai, vai três, dois, um olhos abertos olhos abertos que isso o oito que isso faz oito